Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os números da RNE, Negócios Imobiliários, referentes a 31 de 12, 2023, contra 2022 também, começando aqui diretamente para a DRE, resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos começar aqui então. A receita caiu 39,9% de R$ 667.000 para R$ 400.798, um recuo de R$ 266.293. Os custos caíram 28,4% de R$ 501.394 para R$ 359.000, uma queda de R$ 142.379, ou redução aí nos custos. O resultado bruto caiu 74,8% de R$ 165.696 para R$ 41.783, uma queda de R$ 123.913, As despesas vendas gerais administrativas subiram 2,4% de R$ 128.704 para R$ 131.831, um aumento de R$ 3.127. Outras despesas, receitas operacionais, aqui o saldo 2022, no caso, outras receitas operacionais, foi de R$ 4.490. E aqui em 2023, um saldo de despesas, R$ 19.659, variação de R$ 24.149. Equivalência patrimonial, teve um ganho aqui em 2022 de R$ 8.000, e aqui em 2023, um saldo negativo de R$ 3.656, variação de R$ 11.659. Com isso, o resultado operacional aqui, lucro operacional 2022, foi de R$ 49.485, e aqui em 2023, teve um prejuízo operacional de R$ 113.363, variação de R$ 162.848. Resultado financeiro líquido aqui em 2022, receitas financeiras de R$ 948.000, passou para despesas financeiras 2023 de R$ 65.642, variação de R$ 66.590. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos aqui em 2022, ficou em R$ 50.433, um lucro, e virou um prejuízo aqui em 2023, R$ 179.000. Variação de R$ 229.438. Imposto de renda, contribuição social 2022, menos R$ 18.746, 2023, menos R$ 15.987, variação de R$ 2.759, uma redução, 14,7% a menos. Então, fechou aqui em 2022 com um lucro de R$ 31.687, para um prejuízo aqui em 2023 de menos R$ 194.992, uma variação negativa de menos R$ 226.679, e atribuído aos sócios 2022 de um lucro aqui em R$ 21.352, para um prejuízo de menos R$ 193.747, variação de menos R$ 215.099. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 4,63, com base na cotação R$ 3,84, uma queda de R$ 0,79, ou menos 17,1%. Um ano antes, elas valiam R$ 5,28, com base na cotação R$ 3,84, uma queda de R$ 1,44, ou menos 27,3%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 6,96, fecharam o ano valendo R$ 4,60, uma queda de R$ 2,36, ou menos 33,9%. Então, elas acumulam queda de 27,3% de um ano para cá, ok? Observando aqui os números, a receita caiu mais, ó, menos 39,9%. Resultado bruto caiu menos 74,8%. Resultado operacional aqui passou de um lucro para um prejuízo, menos 329%. Resultado antes dos tributos aqui, de um lucro para um prejuízo, menos 454,9%. E aqui, o lucro do período, de um lucro para prejuízo, menos 715%. E aqui, atribuído aos sócios, menos 1.000%, ok? Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$ 4,43 aqui, negativo, prejuízo. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 3,84. Pele, últimos 12 meses, está negativo, menos 0,87% em função dos prejuízos observados 2023. PSR está baixinho aqui, 0,42%, o que é bom. Porém, o PSR baixo precisa ser aproveitado aí e interpretado de acordo com outros indicadores também, né? E o Pele aqui não está muito legal, hein? PVP, 0,38. Valor patrimonial por ação, R$ 10,17. Ou seja, a ação está com desconto de 62,2%. Estamos pagando R$ 3,84 por uma ação que vale R$ 10,17. Desconto aqui, então, 62%, hein? PVP aqui, 0,38, abaixo de 1, indica desconto no valor da ação. Retorno sobre o patrimônio líquido está negativo, menos 43,5% em função aqui de um prejuízo, últimos 12 meses, menos 193.747, com o patrimônio líquido de 445.225. O patrimônio líquido aqui do 3T23 para o 4T23 passou de 581.354 para 445.225, uma redução aqui de menos 136.128. Capital social realizado não teve alteração, 3T23 para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, valores de mercado R$ 168.000, com dividendos de 3,8% últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 23.711, e a empresa possui um prejuízo acumulado de menos 51.336. Alavancagem aqui, observando pelo patrimônio líquido, considerando o dívida líquida de 555.735 e um patrimônio líquido de 445.225 está em 124,8%. Vamos ver o gráfico, lá no comecinho 2023 aqui, observando aqui lá em 2020, aqui antes da pandemia, nos 16 reais ali, fez essa montanha esquisita aí, né? 2019 aí, no segundo semestre, a bolsa estava bem louca, né? E aí foi subindo aqui, ó. Então se tirar essa montanha aqui nada a ver, né? Observando aqui, ela está basicamente aí, bem próxima de onde estava antes dessa loucura aqui, né? Que muita coisa ali não fez sentido, né? No segundo semestre de 2019, né? Então isso aqui foi bem insano, né? Não fez muito sentido não. Muitas empresas ali, antes da pandemia, né? Que estavam com resultados não muito bons e as ações galopando, hein? Então é sempre importante tomar cuidado nesses momentos aí, né? Então vamos ver aqui, 2023. Vamos lá para o comecinho 2023, dia 2 de janeiro. Aqui, ó. 6 reais, 96 centavos. Ela foi corrigindo aqui, né? Até o mês de junho aí o mercado estava festejando. Aquela da Selic deu um salto aqui, porém voltou a corrigir, né? Então sempre que tem salto aí, né? Ou eventos favoráveis aí na economia, quando os juros americanos reduzirem, nós teremos mais saltos aí de várias ações, né? Porém, temos que aproveitar os momentos aí, desde que a empresa tenha bons resultados, né? Estamos na torcida aqui para a RNI melhorar os números e se recuperar, se reestruturar sempre na torcida, né? A economia nacional, as empresas, mas temos que ver os números também, né? Vamos ver mais números aqui, então. Falando em número, vamos ver aqui semestres, ó. Do 1S2023 para o segundo semestre 2023, a receita passou de 274.635 para 126.162. Uma queda de 54,1%. E o prejuízo aumentou de menos 16.859 para menos 176.888. Do 2S2022 para 2S2023, a receita caiu de 346.873 para 126.162. E o lucro aqui de 13.383 para um prejuízo de menos 176.888. Do 1S2022 para 1S2023, a receita caiu de 320.217 para 274.635. E o lucro aqui de 7.969 para um prejuízo de menos 16.859. Então, sempre olhe aí na receita, a curva que ela vem fazendo aqui não está muito legal, não. Ela é do prejuízo aqui, sempre olhe na receita. Vamos ver os 12 meses aqui também, 2021, 2022, 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 40,9% de 473.400 para 667.000. E o lucro de 8.465 para 21.352. Margem de 1,8% para 3,2%. E aqui já observamos, 2022 para 2023, queda aí na receita e o prejuízo aqui, né? Então, vamos ficar na torcida aí para a empresa conseguir se recuperar, conseguir se reerguer. Porque ela vinha aí conseguindo fazer um trabalho bom aqui, né? 2020 para 2021. E aqui também, ok, 2022. Porém, aí não foi muito legal 2023, né? Vamos ficar na torcida, porém, sempre olhe aí nos números também, né? Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Boa sorte para a empresa também aí na sua reestruturação, nos seus processos. Sucesso para todos e até a próxima.